Música Bem-vindo a mais um Chá e Terapia. No mês de novembro nós estamos com a presença do Pastor Elias Brenha, respondendo algumas perguntas muito interessantes para mim e para você. Antes de nós começarmos o nosso quadro de hoje, eu quero te fazer um pedido. Não se esqueça de curtir, compartilhar esse conteúdo e se inscrever no nosso canal para levarmos esse conteúdo para mais pessoas. Pastor, obrigado pela sua presença mais uma vez. Ok, Casey. Obrigado pelo convite. É um prazer estar novamente aqui com você. Então já vamos começar o nosso quadro respondendo a seguinte pergunta. Eu preciso estar feliz o tempo todo? Muitas pessoas acham que por sermos cristãos ou por termos uma fé, o medo, a tristeza, são emoções, sentimentos que a gente precisa evitar, que isso não é certo. E é o oposto do que nós ensinamos, inclusive no ambiente terapêutico, onde nós precisamos dar ouvidos a essas emoções que estão desconfortáveis, mas dizem muito a nosso respeito, nos ensinam muito. Será que eu realmente preciso estar feliz o tempo todo? O que a Bíblia, o que nós acreditamos como cristãos sobre isso? Uma ótima pergunta, Casey. Na verdade, eu penso o seguinte, assim como pessoas imperfeitas, elas são incapazes de produzirem alguma coisa perfeita, o mundo imperfeito que nós vivemos, esse mundo de tantas tragédias, tantas desgraças, tantas mazelas, ele também é incapaz de nos proporcionar apenas momentos felizes. Ou seja, o cristão não é aquele que está feliz o tempo todo. E essa seria a maior utopia do cristianismo, dizer que por você ser cristão, você tem que estar sorrindo o tempo, o tempo todo. E muitas pessoas carregam essa culpa, se sentem mal por falar que estão tristes, que estão deprimidas, com depressão, com algum transtorno, porque elas acham que por serem cristãs, ou por acreditarem em algo maior, isso é pecado, isso é errado. Então a gente já está desmistificando isso. O Casey, você sabia que na Bíblia, é claro que você sabe, mas existe um livro chamado Lamentações de Jeremias. Que é o melhor exemplo, né? Você sabe o que significa a palavra lamentações, chorar em voz alta. E o sentido do livro Lamentações de Jeremias é exatamente um processo de melancolia, de tristeza, por tudo aquilo que tinha acontecido em Jerusalém, pela destruição de Jerusalém, pela destruição do templo, pelos babilônios. E na verdade, o povo expressa isso em forma de poesia, de poemas, mas é uma forma muito forte de dizer, nós estamos tristes. De validar que a gente pode expressar aquilo que a gente sente. E quando você perguntou, a Bíblia tem? É claro que a Bíblia tem. A Bíblia tem muito daquilo que nós, às vezes, nem imaginamos que ela tem. E eu vou citar para você aqui uma parte apenas da Bíblia, entre muitos exemplos que eu poderia citar para você. Eu vou citar um verso do livro de Eclesiastes, capítulo 3. Se você olhar, por exemplo, o capítulo 3, do verso 1 até o verso 8, você vai ver Salomão dizendo que tudo tem um tempo determinado, e todo o tempo há propósito para todas as coisas debaixo do céu. Então ele fala muitas coisas, mas eu quero colocar aqui o verso 4, e olha que coisa interessante. Ele diz assim, Então note, tempo de chorar e tempo de rir. O que é o tempo de chorar? É tempo feliz? Você chora quando você está feliz? Ao contrário. Você só chora. Você pode até chorar de alegria, mas é um caso assim totalmente... Sim, mas a gente está expressando aqui as emoções ruins. Exatamente. Agora, na maioria das vezes, ou quase na totalidade das vezes, você chora quando você está triste. E não há problema nenhum nisso? Não, você chora quando você está deprimido. Você chora quando você está ansioso. E tem um outro ponto também que eu acho interessante da gente comentar aqui, porque muitas pessoas se sentem mal por expressar essas emoções ruins, e que a gente já está falando aqui na Bíblia que há tempo para isso, a Bíblia nos fala isso, que há tempo para isso, a gente pode expressar isso. E tem outra questão também, muitas pessoas se sentem mal por procurar ajuda. Acham que isso também é errado, né? Eu como cristão vou procurar ajuda, eu como cristão vou falar que eu estou triste, que eu estou deprimido, que eu estou ansioso. Imagina, isso pode ser falta de fé. Tantas frases a gente já ouviu sobre isso. Isso é muito errado. É uma utopia. Na verdade, eu penso assim, quando você está doente, fisicamente, você vai ao médico. Perfeito. Você vai, você tem um problema do coração, você vai no cardiologista, você tem um problema no osso, você vai no ortopedista. Ok, está tudo certo. Agora, e quando você tem algum problema emocional? Você vai num terapeuta, num psicólogo, vai num psiquiatra. E Deus usa essas pessoas. E Deus usa essas pessoas. Então, aquela coisa de você dizer assim, olha, eu não vou buscar um auxílio. Isso não é de Deus. Eu acho que a gente tem, em Deus sim, a nossa força maior. E Deus, ele nos dá essa força que muitas vezes um psicólogo, um terapeuta ou qualquer especialista, às vezes não pode nos oferecer. Deus nos dá. Mas aquilo que nós podemos receber desses profissionais, a gente precisa aproveitar. Precisamos aproveitar. Então, há tempo de rir, há tempo de chorar, há tempo de prantear, há tempo de saltar de alegria. Isso é legítimo. E uma coisa que eu quero dizer para você e também para você que está nos assistindo, é que algumas certezas existem na vida. E pelo menos duas são muito claras. Não há bem que dure para sempre. Nem mal. E nem mal que nunca cabe. Então, essas emoções, elas são importantes e às vezes nós temos que passar muitas vezes por esse processo, porque ele nos amadurece, ele nos traz visões novas, nos ajuda a enxergar com outras lentes, algumas questões que, às vezes, se não fosse o sofrimento... Nós não enxergaríamos. Não enxergaríamos. Perfeito. Você já ouviu frases como essa? Se você é cristão, se você acredita em Deus, você não pode ficar triste, você não pode sentir medo. Entre tantas outras frases. Hoje a gente falou aqui que isso é errado. Que a Bíblia fala que há tempo para tudo e que nós podemos, sim, expressar os nossos sentimentos um pouco desagradáveis e encontrar, sem dúvida, no apoio externo que Deus pode usar ou na Bíblia, o tempo certo e a forma certa para elaborar tudo isso. Obrigada, pastor. Mais uma vez eu te agradeço e que Deus continue te abençoando. E eu te vejo no próximo Chá e Terapia. Até lá. E eu te vejo no próximo Chá e Terapia.